Fala galera! Mais um dia, mais um vídeo, mais uma receita deliciosa. Hoje o nosso astro é a gorgonzola. Esse queijo não é todo mundo que gosta, mas eu em si amo. A gente vai fazer molho de gorgonzola. Você pode comer com massa, você pode comer com carnes. Aqui eu vou ensinar a fazer com carne. Bora lá? Eu vou só picar. Nosso gorgonzola já está picado. Agora eu vou temperar a carne. Vou fazer esses dois pedaços de carne grelhados. Ah, eu estou usando o sal de parrilha e pimenta do Netão. Netão, sou sua fã, hein? Vamos lá, então. Vou colocar um fiozinho de azeite. Com a panela bem quente. E um pedacinho de manteiga. Agora eu vou selar a carne. Eu vou deixar de três a cinco minutinhos de cada lado. Já está bem douradinho, eu vou virar. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E um alecrim, só para aromatizar. A carne já está pronta, eu vou deixar ela descansando enquanto a gente faz o molho. Agora em outra panela, eu vou colocar o bovonzola. E o creme de leite. Agora eu vou colocar uma pitadinha de sal, só para realçar o sabor. E um pouco da pimenta, moída na hora. E o nosso molho já está pronto. Agora eu também vou fazer de uma outra forma a carne, para a gente colocar o molho de gorgonzola. Dessa vez as sentirinhas. Vou temperar também com salzinho. Que já vem com pimenta. Numa frigideira bem quente, coloquei a manteiga e um fio de azeite. Agora é deixar ela até essa água secar de novo e voltar a dourar. Agora ela já secou. Eu vou deixar ela só dar mais uma douradinha. Ela já está bem douradinha. Agora eu vou colocar o molho de gorgonzola. E esse nosso já está pronto. E esse nosso já está pronto. Com a carne já pronta e fatiada, a gente vai colocar o molho por cima. E está pronto o nosso molho de gorgonzola. E você, já deixou seu like aqui? Já se inscreveu no nosso canal para ajudar a crescer? Então vou dar dois segundinhos para isso. Obrigada. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Saborosíssimo. Então, esse molho você pode usar para o que você quiser. A sugestão que eu dei foi para carnes, mas pode ser para massas, para saladas. E aí você vê o que como que você gosta. E agora chegou a melhor hora. Hora de experimentar. E aí E aí E aí Muito bom! E essa foi a receita de hoje. E até a próxima. Tchau!